O Corpo de Bombeiros de Porto União foi acionado por volta das 15 horas e 20 minutos da tarde desta segunda-feira, dia 17, para atender a uma situação de afogamento no balneário de Santa Rosa. As primeiras informações seriam de que um jovem que estava atravessando o rio Iguaçu a nado acabou afundando e não retornou mais para a superfície. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas. Conforme relatos, o jovem de aproximadamente 18 anos estava na companhia de um amigo e atravessando o rio do distrito de São Cristóvão em direção ao balneário, quando, já próximo das margens do lado catarinense, ele gritou por socorro e afundou em seguida. O outro jovem conseguiu sair do rio e pediu ajuda. O rio está com um nível alto e a correnteza forte, o que dificulta o trabalho de busca dos bombeiros. Até o momento, não foi divulgado o nome do jovem.